Dias, o telespectador se relaciona com o acontecimento que acontece no município Baukau sobre o nome do cuidado do OAN e o tempo do OAN. Dias, continua a informação, Saloc. O Ministro, o Corredor do Assunto Econômico, considera o Banco Comercial Sirene papel importante e o processo de desenvolvimento da economia Timor-Leste. O governante reconhece a economia Timor-Leste, a normal impacto com a pandemia global COVID-19. Na sexta-feira de semana, a feira de cerimônia de inauguración do edificio Fon, o Ministro e o Coordenador do Assunto Econômico, Joaquim Amaral, declara que a economia Timor-Leste, a normalidade, a causa da pandemia que acontece no mundo tomado, incluindo Timor-Leste. Também, o governante convida para o serviço a economia Timor-Leste, no lorimores de Agba-Povo. Então, a economia, nessa morazida, foi a torradeira. Contente, estamos de nao e dano, pelo mês de 2020, no estado do Timor, no mundo tomou a razão, situação de economia difícil. Para apoio, banco Sirene Roto, instituição financeira Sirene Roto, companhia segura Sirene Roto, para o apoio no setor privado para desenvolver a economia Timor-Leste, da Lida-Tan. Ia Sorin Saluk, diretor executivo BNCTL, presidio de Sousa Hatten, BNCTL, continuou esforço de contribuir para o desenvolvimento da economia nação União. Agora, o crédito de 1 a 5 milhões vai ao setor de hoje, agricultura, pesca, funcionários públicos Sirene Roto, para o vetrão Sirene Roto, ajuda a desenvolver a comunidade Sirene Roto no nosso desenvolvimento, sendo que a autoridade está saia nesse plano, numa estratégia, para atuar a dia morrer com a população Sirene Roto. Diretor executivo BNCTL-MOS afirma que se continua o atendimento nebedia com a comunidade Sire, no NEMOS se fornece crédito rodir a dia rodar a economia familianiana. Diretor nebo suba a comunidade Sire e território no Raiwa, atutaua osan e banco BNCTL. João Guterres, Domingos de Deus, RTL. João Guterres, Domingos de Deus,